Se tem uma sobremesa que representa muito bem as festas de final de ano, é o pavê. E nessa época faz um calor imenso no Brasil inteiro, e a gente abusa tanto de comidas pesadas, nada melhor do que um pavê de fruta super leve, refrescante e que de quebra é muito fácil de fazer. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia, aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade, e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Vou começar aqui então pelo creme 4 leites. Então na panela eu vou colocar leite condensado, o leite em pó, creme de leite, e aqui eu tô usando de caixinha normal mesmo. Leite de coco. E agora eu vou cozinhá-lo aqui no fogo médio, até atingir uma consistência firme, porém cremosa. Eu não vou deixar esse recheio tão mole, porque como a minha sobremesa vai bastante fruta, naturalmente ela vai soltar um pouco de água, se eu tiver com um creme muito mole, acaba ficando tudo muito líquido e não é legal. Aqui o meu brigadeiro já está no ponto, olha, e quando eu jogo ele da espátula ele marca levemente a superfície. Ele não forma montinhos tão firmes, mas também ele não afunda direto no brigadeiro. Agora eu já desliguei o fogo e eu vou transferi-lo para um outro recipiente, cobrir com plástico em contato com o creme e aguardar ele esfriar totalmente para fazer a montagem da sobremesa. Cuidado para não deixar o seu brigadeiro, quatro leites, mole demais, porque nessa sobremesa é natural que ele já vai ficar um pouco mais mole, porque a fruta que é fresca vai soltar um pouco de água, isso é inevitável. E se o seu brigadeiro estiver mole demais, no final das contas, tudo, a sobremesa acaba virando uma salada de frutas em calda, o que não é muito legal. Agora eu vou fazer a montagem da minha sobremesa e para isso eu vou usar essa embalagem descartável. O modelo dela é G34, esse modelo aqui tem dois tamanhos e essa daqui é a maior, que tem capacidade de dois litros, segundo o fabricante, tá? Mas como ela é uma embalagem para colomba, eu creio que eles acabaram dando esse tamanho contando com a tampa, porque a área útil dela aqui da montagem da sobremesa mesmo só tem uma capacidade de um litro e meio. Aqui eu tenho o kiwi, que eu cortei no formato de meia lua em lâminas, né? Na verdade são fatias bem fininhas, cortei com a faca mesmo, uma faquinha bem afiada. Esse kiwi eu vou usar na decoração da lateral da travessa e também do topo, esse daqui eu não vou colocar picado no meio do recheio. Tenho aqui também a bolacha champanhe, aqui eu tô usando a versão caseira, que eu já ensinei no canal, o link tá na descrição, mas se você quiser usar a industrializada ou uma bolacha de maisena ou até mesmo massa de bolo, também pode. Aqui eu tenho morangos frescos picados e o pêssego, que é pêssego em calda também picado. Esses daqui que estão em cubinhos, né? Tamanhos menores, eu vou utilizar no recheio da montagem. E aqui eu deixei ele na peneira só para escorrer o excesso de calda do pêssego. O morango não está com açúcar, justamente para ele não soltar ainda mais água. Tenho aqui também o pêssego em calda, que eu coloquei sobre o papel toalha, assim como o kiwi, para absorver o excesso de calda. Depois eu reponho essa umidade, né? Pincelando a calda dele mesmo. Aqui só tá a meia lua, peguei o pêssego, cortei em fatias pequenas e já deu esse resultado. Morangos frescos também, que eu cortei em quatro partes. E eles servirão para a decoração do pavê. E aqui tá o recheio, num ponto cremoso, porém não tão mole assim. Ele ainda tem uma consistência. E depois que for para a geladeira, vai ficar até um pouquinho mais firme. Eu começo aqui, então, colocando uma parte do meu creme no fundo da travessa. E aqui eu vou colocando o kiwi coladinho na travessa. Agora eu vou colocar a bolacha champanhe. E diferente dos pavês tradicionais, que a gente sempre molha a bolacha no leite ou em alguma calda específica, aqui eu não vou fazer isso, porque como eu vou usar frutas frescas na montagem, elas já soltarão água. Essa bolacha vai absorver o excesso de água, já vai ficar úmida, né? Com essa água da fruta e também com o creme. Mas se você quiser envolver essa bolacha rapidamente numa calda de leite, numa calda de suco de frutas, o que você achar melhor, também pode. Fica a sua escolha. Agora eu coloco o pêssego e o morango picado. Vou distribuindo de uma forma bem uniforme. Coloco a segunda parte do creme. E agora eu faço a decoração do topo com as frutas que já estavam laminadas. E como essas frutas estavam sobre o papel toalha, elas acabam perdendo um pouco do brilho, dando um aspecto um pouco ressecado na fruta. Então agora eu volto aqui com a calda do pêssego enlatado. Vou pincelando sobre elas, que é uma forma de devolver o brilho estético da fruta e também de preservação. Agora eu vou te dar uma dica para você utilizar essa calda do pêssego enlatado, que muitas vezes a gente acaba descartando e ela serve muito bem como geleia de brilho. Você pode congelar o que sobrar depois que você utilizar o pêssego, congelar em porções pequenas, inclusive pode até usar uma forminha de gelo. Congela os cubinhos daquela calda, depois armazena no congelador ou no freezer num saquinho próprio. E assim quando você tiver outras sobremesas, nem que você não utilize um pêssego em calda, né? Pode fazer uma torta de frutas que vai maçã, que vai morango e precisa de uma calda para pincelar. Você já vai ter ela pronta ali no seu congelador. Tira o cubinho de gelo, desce para a geladeira e ela fica líquida novamente e você pincela na sua sobremesa. Ela vai dar o brilho e a preservação que a fruta precisa e não vai deixar sabor de pêssego. Como a sobremesa é feita com fruta fresca, o ideal é sempre montar ela no dia que for consumir. Eu sei que isso nem sempre é possível, principalmente quando a gente vende a sobremesa. Mas se você fizer a montagem do jeito que eu recomendei, não molhando a bolacha, deixando ela sequinha ali para servir como esponja, para absorver aquele excesso da água, da fruta, fica ainda melhor. E dá para você depois sugerir para o seu cliente mais um dia de consumo seguro desta sobremesa. Essa sobremesa pesou 1,4 kg e ela serve aproximadamente 8 porções como essa colherada que eu dei aí no vídeo. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já compartilha ele no grupo da família e avisa que essa vai ser a sobremesa oficial do Natal e do Ano Novo. E eu vou ficando nessa, a gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20h, com vídeos novos. Tchau, tchau!